Você que é da refrigeração e já precisou controlar o degelo de algum equipamento ou colocar em funcionamento por algum tempo alguma máquina, algum motor conheça hoje o relé cíclico da Coel, do modelo RT-DF Vamos aqui as características e também vou te ensinar como ligar passo a passo esta peça Essa peça aqui vem em uma caixinha com a peça e também um manual de instrução que é sempre bom para que você leia passo a passo e tenha mais informações sobre o produto Então vamos deixar aqui ao lado Bem, este aqui é o RT-DF da Coel, muito utilizado por quem é da refrigeração como relé para controle de degelo Ele pode ser instalado tanto em trilho DIN, como vocês estão vendo aqui, a parte do trilho onde tem uma etiqueta e também pode ser instalado através destes furos aqui Um, dois e três furos Então você também pode colocar parafuso Aqui dentro você tem o ponto para parafusar E você faz a fixação, tanto em quadro com trilho DIN ou então diretamente na madeira, na chapa do equipamento Vamos agora a outros detalhes Primeiro, a alimentação do equipamento Ele pode ser alimentado com tensão elétrica desde 94 a 242 volts através destes pontos aqui, a um e a dois É onde se faz a alimentação do equipamento para que ele comece a funcionar Que no caso são estes parafusos aqui O parafuso do A1 e o parafuso do A2, onde você faz a alimentação Os cabos elétricos, eles podem ser colocados através deste ponto e deste Então você pode retirar isso aqui da tampinha, que é o que eu vou fazer Porque daqui a pouco eu já irei instalar este componente passo a passo com vocês Então estou retirando aqui a trava para poder passar o cabo Vou retirar a outra também E assim você mantém a parte elétrica fechada e isolada Vai ficar assim Outra forma também, você também pode utilizar este ponto e este aqui Basta retirar estas partes para você fazer a colocação dos cabos elétricos Se ele estiver fixado diretamente em um quadro elétrico Ou diretamente em uma madeira, em alguma coisa Você pode tirar estas pecinhas, tirá-las da reta e passar o cabo por aqui Você tem duas versões deste produto Versão que você pode utilizar ele com um tempo Que no caso é o T1, o primeiro tempo aqui De 0,5 a 12 horas Ou este aqui, que é o que eu tenho, de 0,3 a 6 horas O de 0,12 horas vai ter a escala T2 com um tempo de 3 a 60 minutos E neste modelo aqui, com um tempo de 1,5 a 30 minutos Então tem estas duas versões para você utilizar Aqui neste ponto, aqui você tem NA, C e NF O C é o ponto de entrada de alimentação da carga que você quer controlar No caso, controlar um compressor ou controlar qualquer outra peça Você vai entrar com a alimentação aqui no ponto C Eu vou demonstrar a vocês ligando passo a passo O ponto C entra o ponto de alimentação Para o lado de cá, que é o NA É um ponto normalmente aberto, que no momento está desligado E daqui do C para o NF o contato está fechado, normalmente fechado Então no momento o contato está fechado para o NF e aberto para o NA Para você fazer a instalação, você pode entrar com a alimentação aqui no C1 Ou você pode pegar também o ponto de alimentação Que vai chegar ao relé de um destes dois pontos Do A1 ou do A2 De onde estiver, você puder pegar a fase que vai controlar a sua carga Como eu vou fazer aqui Vem aqui a data de fabricação do produto E se você estiver interessado em uma peça dessa Olhe na descrição, que eu sempre deixo locais para você adquirir estas peças Ele vem lacrado de fábrica Para que você tenha que abrir Você tem que retirar o lacre Só que com isso você perde a garantia do produto E vamos agora a ligação deste relé e fazer ele funcionar Para ligar este relé, eu vou utilizar Aqui simulando um compressor Através deste contato aqui Que vai simular o compressor E este segundo contator Eu vou simular, que aqui no caso é a resistência de degelo Então deixa eu posicionar legal Compressor e resistência de degelo Duas cargas que eu vou controlar Esta carga aqui, que no caso é o compressor Eu vou deixar ligado no NF E esta carga aqui no NA Normalmente aberto Por quê? No NF ele ficará ligado por este tempo de T1 O NF mantém o contato fechado Aqui, através do tempo T1 E o tempo T2 é o tempo que ele abre para o NF e fecha com o NA Tá bom? Então eu vou colocar no NF o sistema de refrigeração E no NA o sistema de degelo E ele vai fazer o seguinte Assim que eu alimentar Ele tem um LED aqui, ó Indicativo Verde Que vai ficar aceso Quando ele tiver alimentação E sempre que o relé fechar Para o NA Do C para o NA Ele acenderá este outro LED Em vermelho Indicando que o relé está fechado E aqui você tem Um pino para reset De T1 Estão vendo? Quando você pressiona este pino aqui Ele volta a zerar A contagem do T2 Então toda vez que você pressionar Você reseta E ele começa a contar o tempo novamente Vamos agora fazer a instalação Eu vou fazer o seguinte agora Vou pegar Aqui, ó Um cabo azul Que é uma das fases Do meu circuito de alimentação Este cabo azul Ao mesmo tempo que eu vou alimentar o relé Eu já estou mandando, ó Para alimentar os contatores No caso O A1 dos contatores Então vejam só Está alimentando o A1 de um contator E o A1 do outro contator Então nesse caso Vou colocar aqui, ó No terminal número 1 Este ponto de alimentação Que já está alimentando Simultaneamente Tanto o RTDF Como também os contatores No caso As cargas Vamos dizer que seja um compressor E1 Uma resistência de degelo No caso Se for um refrigerador Você vai estar alimentando o equipamento E alimentando, no caso As cargas de dentro do refrigerador Ou da sua máquina Onde quer que você queira usar Agora A outra fase No caso Este meu circuito aqui É 220 Com duas fases A outra fase Eu vou ligar Aqui, ó No A2 Para alimentar o controlador E prontinho Sendo um equipamento De refrigeração Como por exemplo Um refrigerador Ou qualquer outro equipamento No caso No caso Eu iria alimentar Tanto neste ponto O A2 E este cabo Estaria pegando A mesma fase Que está indo aqui no A2 Iria mandar para onde? O termostato mecânico Do equipamento Ou então Para o sistema De controle De temperatura Do equipamento Então este ponto Mandaria para o sistema De controle Do equipamento E o controle De temperatura Iria mandar O cabo Que ao invés De entrar no compressor Eu iria entrar Com ele aqui No C Que é o que eu vou fazer Então eu estou pegando A mesma fase Que está aqui no A2 E irei mandar Para o terminal C Que no caso É o comum Parafusado No terminal C E agora eu vou ligar As cargas Que eu quero controlar No caso Eu tenho aqui Um compressor Poderia ser Qualquer outro tipo De carga Que eu quero Que esta peça Fique funcionando Por este tempo Que eu vou configurar aqui Então onde eu vou ligar Esta peça Eu vou ligar Através do NF Normalmente fechado Então eu venho Com o cabo Desta peça E vou ligar No NF Eu quero que No caso Esta peça Fique ligado Diretamente Deixa eu posicionar melhor Agora que já liguei A carga Que vai ficar ligada Através do tempo Tempo T1 Vou ligar a carga Que vai ser ligada Através do tempo T2 Prontinho Vou deixar ele aqui No mínimo Deixar ele no mínimo 0,3 horas Ok E agora Vou deixar aqui Por um período De 5 minutos Mais ou menos 1 minuto e meio Deixar bem no mínimo Mas se fosse um equipamento Real Eu iria configurar Aqui o tempo Que no caso O máximo é 6 horas De funcionamento Da refrigeração E aqui o tempo De funcionamento Do degelo No caso Poderia colocar 10 minutos 15 minutos Ou algum intervalo 20 minutos 25 Até 30 minutos De funcionamento Do sistema de degelo Vou deixar tudo aqui No mínimo Para que eu consiga Mostrar a vocês Pronto Agora eu vou ligar O instrumento E ele vai acender O LED De alimentado E se tiver no tempo Ele já vai Acender aqui Equipamento ligado Vamos ver aqui O LED O LED O LED indicando Que o equipamento Está energizado E agora Ele vai contar Um tempo De 0,3 horas Que no caso Vai dar em torno De 20 minutos Ele vai Depois de 20 minutos É que ele vai Ligar Este contato Mas antes Vamos fazer um teste Vamos resetar aqui Clicar em resetar Pronto Em reset Ele já entra Em degelo Ele já ligou Aqui o relé De saída E está contando Este tempo Neste caso 1,5 minutos Desligou O contator Que seria Do compressor E ligou Agora a resistência Neste caso Para você fazer Uma forma De um degelo Manual Apertou aqui Entra num degelo Manual Ele começou A fazer a contagem Deste tempo E ao terminar É que ele começa A contar Este aqui novamente Ó LED aceso Que está em degelo Contator Contator Simulando Sendo o contator De degelo Ligado E o contator Do compressor Desligado Então daqui a Mais ou menos Um minuto e meio Ele desliga Este contator E volta A ligar o compressor Esperar um pouquinho Prontinho Pessoal Olha só Saiu o contator De degelo Entrou O contator De refrigeração E agora Ele vai ficar Funcionando Em refrigeração Nesta simulação Por um período De mais ou menos 20 minutos Mas no caso Deixe-me colocar Aqui 6 horas Pronto Agora ele vai ficar Funcionando 6 horas Em refrigeração Sendo controlado Por temperatura Caso tenha um termostato E a cada 6 horas Ele vai entrar Colocar o degelo Que é o T2 De acordo com o tempo Que eu configurar aqui Vamos dar um exemplo Aqui 15 minutos E caso você queira Fazer um degelo Forçado Basta fazer o que? Apertar o reset Que ele zera Começa a contar O tempo de degelo Fazendo um degelo Forçado E aí depois volta A contagem do tempo De T1 Vou fazer novamente Prontinho Desligou o compressor Ligou O sistema de degelo Bem, espero que você Tenha aprendido aí Sobre o Relé Cíclico Ou relé de tempo Para degelo RTDF Você encontra Esse produto aqui No link Que está na descrição Tá bom Espero que agora Te ajude aí Nos serviços Da refrigeração Ou no controle De qualquer tipo De máquina Ou equipamento Que você precise Controlar Por tempo cíclico Que está na descrição Obrigado.